Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe aqui o Marcelão para a gente montar um supercomputador Intel pela primeira vez na história do canal, o canal já tem quase 5 anos, a gente nunca montou absolutamente nada da Intel aqui e graças a Gigabyte e também a Terabyte, que são dois patrocinadores do canal que estão sempre fortalecendo o trabalho, a gente vai montar um setup full Gigabyte com o processador Intel de 12ª geração. Seja bem-vindo aí, Marcelão. Fala galera, é uma satisfação muito grande estar aqui de volta no canal. Quem é das antigas aí deve lembrar de mim, já tinha cabelão, barba grande, agora um visual diferente. Bom, vamos cair dentro desse Intel agora, em primeira vez. Então a gente vai estar mostrando para vocês aqui todas as peças que foram escolhidas, lembrando que se vocês quiserem comprar alguma coisa semelhante, os links vão estar aí na descrição. Comprando na Terabyte você vai estar ajudando o canal. A gente vai estar fazendo um unboxing e também fazendo alguns testes nesse PC que vai me servir como um PC de jogos e também um PC para eu poder fazer lives. Esse é um PC que eu vou extremar as lives, já que eu estou fazendo o re-stream agora, mandando lives para todos os lugares, verei um streamer multi-plataforma. Então vamos lá, dar uma olhada aqui nas peças que a gente escolheu. Então vamos lá pessoal, eu sei que são todas as peças que a Gigabyte enviou para o canal, junto com a Terabyte para o nosso PC, mostrar o primeiro cara que a gente vai estar dando uma olhada é nesse Core i7-12700K de 12ª geração, o soquete LGA1700. Essa nova geração Alder Lake da Intel traz as maiores mudanças desde o Sky Lake e por isso o processador está sendo tão elogiado por aí. É um processador de 16 threads, 8 núcleos com HyperThread mais 4 cores de eficiência. A Intel está trabalhando como se fosse mais ou menos como funciona a arquitetura ARM com chips de performance e chips de eficiência. Vamos dar abrindo aqui para vocês darem uma olhada. Tirar aqui da caixinha, vem com o manual dele. Aqui para você ver como funciona o processador em todos os idiomas existentes no planeta. E vamos dar uma olhada aqui, tirar ele da caixinha. Olha que beleza, ele não tem pinos. Bem legal, bem bonito. Isso aqui é um monstro. Eu tinha pedido para Terabyte algo bem mais simples, um Core i5 ou um Core i3 para poder mostrar para vocês que são processadores que dá para você jogar e trabalhar perfeitamente. Porém, eles decidiram enviar esse monstrinho aqui, que é um super processador. A gente vai fazer todos os testes comparando ele com o Ryzen 9 5900X que eu uso hoje. Esse processador teve um pequeno downgrade em relação à 11ª geração. Ele não suporta instruções AVX512, embora toda a estrutura de editadores estejam aqui. O AVX512 só foi liberado pelos processadores para servidor. Mas ainda assim, ele é um processador que tem 20 threads. O processador que você pode usar para você jogar, para trabalhar, para fazer lá, para fazer tudo o que você quiser. E ele, em muitas aplicações, ele consegue bater os processadores mais tops da AMD. A gente vai conferir nos testes. Vamos lá mostrar agora a placa-mãe. E agora a placa-mãe, que é uma Z590 Gaming X. Essa aqui é uma placa-mãe DDR4. Lembrando que os processadores da Intel suportam memórias DDR4 e DDR5. As memórias DDR5 estão muito caras ainda aqui no mercado brasileiro. Então, a gente decidiu colocar uma placa com DDR4. Talvez mais para frente no canal, a gente faça algum teste comparando a DDR4 com DDR5. Mas a maioria dos canais que fizeram esses testes chegaram à conclusão de que não vale a pena você comprar memórias DDR5 por conta do preço. Então, a Gigabyte enviou essa placa aqui, que é um placão. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver com um cabo-sata, cara. Um super cabo-sata com um manual. Então, vejam a estrutura dessa placa aqui, cara. Tudo cromado. Isso aqui é metal. Tudo de metal não é plástico. Você tem aqui o slot PCI Express 16X. 4 pentes de memória, 4 pentes de memória, conectou ATX. Aqui tem 6 plugues SATA. Tem aqui o áudio onboard. Vamos dar até uma olhada aqui, quais são as características desse áudio onboard. Aqui você pode ver as entradas da placa, né? Bem legal. Vamos dar uma olhada aqui na caixa dela. Então, dá pra ver aqui que a placa tem 12 fases com capacitores de tântano. Você pode fazer um overclock aí no seu processador, ele é liberado pelo overclock. Lembrando que isso não dá muita diferença hoje em dia. E um destaque também para o áudio onboard, que é o Realtec ALC 1220. Tem ali uma partezinha da placa-mãe com o amplificador separado. Parece uma placa-mãe muito top. E com certeza você vai poder colocar aí um core 9, tudo o que você quiser. Tudo o que você precisar, essa placa-mãe com certeza vai te entregar. Vamos lá para o próximo item do nosso PCzão, que foi cedida pela Terabyte. Memória Kingston Beast Fury. É uma memória de 3.733 MHz. Memória DDR4, bem bonitona. Olha, maneiro, né? São dois pentes de 8 GB, totalizando 16 GB de memória. Ela vem aqui com um adesivozinho, caso você queira colocar. E também vem com um manual para você entender todo o funcionamento interno desses chips de memória INCREÍBLES. Bom, vamos lá agora para o nosso armazenamento. Armazenamento são dois armazenamentos de 512 GB, M.2 NVMe, também da Gigabyte. E a velocidade desses SSDs é 1.700 MB por segundo de leitura e também 1.550 de escrita. Justamente por isso que eu escolhi dois para a gente fazer um Ride Zero e a gente chegar a uma performance mais próxima de um SSD de nova geração, já que a gente também vai estar usando esse PC aqui para jogos. Vamos abrir aqui um dos dois. Agora sim, ó, o Xinger trouxe aqui um super canivete morador do Rio de Janeiro, né? Tem que estar sempre preparado com uma arma branca ou até uma arma de fogo, caso você tenha a licença para você se proteger desse estado de calamidade, de alta periculosidade. vergonha. Olha que maneiro. Bem pequenininho. A gente tem um review aqui no canal do SSD M.2 da Gigabyte, né? Dá uma olhadinha aí, vai aparecer no card para você. Olha que beleza. Bem maneiro, né? Show de bola. Os dois são idênticos e agora a gente vai partir aqui para o nosso próximo, é a fonte de alimentação que é a da Gigabyte também, P850GM. Dá uma olhadinha, fonte full modular. Todos os cabos estão aqui e uma fonte de 850 watts que para mim ela é o suficiente para um PC desse daqui. Eu não colocaria nada menos do que essa fonte aqui de 850 watts. Eu pedi que a fonte fosse de 850 watts porque hoje a gente tem aí uma, de repente você vai colocar uma 3080 Ti ou uma placa nova aí que possa surgir da AMD ou da NVIDIA e só a 3080 Ti ela puxa quase 300 watts, mais um processador que puxa quase uns 200 watts. ela é bem pequenininha, olha, bem compacta, você pode colocar um gabinete compacto que tem aqui todas as especificações das linhas da placa. Antigamente o pessoal ligava muito para isso, né? Quantos, quanto tem na, quantos watts na linha de 12 volts? Hoje em dia ninguém liga mais para isso, né? E a Gigabyte também está com essa linha de fontes modulares aqui no Brasil. Vamos lá. Agora para a RX 6600 XT, tem vídeo dela aqui no canal, inclusive comparando ela com um Playstation 5, é um placaço da Gigabyte, triple fan. Vamos abrir aqui para mostrar para vocês, eu sei que a galera vai falar assim, pô, vai botar a Intel e a AMD, não vai dar incompatibilidade não, pode ser até que dê incompatibilidade, uma vez, cara, é bom sempre você ter tudo de uma marca só, por exemplo, 10 GB, então, a gente escolheu essa RX aqui, muita gente fala assim, não, mas para fazer live é melhor em T, é melhor NVIDIA por causa do NVEN que tal, vamos ver, a gente vai fazer alguns testes, o NVEN que não me ajuda muito não nas minhas lives, cara, tenho várias quedas de quadro lá, mesmo com a 3080 Ti. Vejam só esse monstrengo, cara, isso aqui é muita placa, essa placa aqui, se eu não me engano, não passou de, sei lá, 60 graus aí nos nossos testes, é uma placa que tem um altíssimo desempenho, voltada para o segmento Full HD, mas você consegue jogar muitos jogos com folga em 1440p, muito maneiro, triple fan, com vários conectores aqui para você ligar e mais de um monitor, um conector de energia de 8 pinos só, e tem esse backplate vazado aqui, que o PCB dele é um pouco menor, show de bola, acredito que vai ser o suficiente aí para trazer um bom desempenho para a gente, vamos lá. E para refrigerar, esse processador que a galera diz que esquenta muito, a gente vai fazer os testes aqui, a gente tem o Aorus Waterforce X280, que é um watercooler com radiador de 280, duas fãs de 140, que está abrindo aqui, mais uma parada que eu passo dificuldade para abrir, tem aqui a Weapon Super Cannibat, vamos lá, foi, nossa senhora, tem muita coisa aqui, nesse water, já vim aqui com uma super serinha, tem um negócio se quiser comer, tem aqui as duas fãs, dá uma olhada aqui nessa fã, deixa eu tirá-la daqui, que a fã é um dos principais fatores, né, do water, olha, pelo jeito RGB, tem uma coisa aqui RGB, bonita, né, tem a logo aqui da Aorus, show de bola, vem com a borrachinha aqui, anti-vibration, aqui tem a bomba, la bomba, nossa senhora, olha isso aqui, mano, caracoles, espero que seja fácil montar, lembrando que você precisa de um watercooler que seja compatível com o LGA 1700, eu não sei como os fabricantes estão fazendo isso, estão dando suporte, para, se você comprou um poder antigo, vocês estão fabricando o bracket, mas esse daqui, esse Water Force aqui, 280, ele já é preparado para o LGA 1700, então, olha isso, olha só, bonitinho, ó, tudo, ó, lindinho, perfeita construção, construction, né, show de bola, e agora, esse aqui é o gabinete, também da Gigabyte, o C200 Glass, o gabinetão, eu achei ele bonito, estiloso, né, parece que tem bastante espaço interno, ele tem aqui um filtro, né, anti-puleiro na parte de cima, vamos ver se vai caber aqui esse watercooler de 280 aqui na cima, ou se vai ser somente na parte frontal, eu prefiro colocar o watercooler sempre na parte frontal, porque toda vez que você coloca um cooler na horizontal, ele acaba vibrando, seja qual cooler for, qual modelo for, então, eu prefiro sempre colocar aqui na parte da frente, a gente vai estar abrindo isso aqui para colocar, ele já vem com uma fã aqui na parte traseira e duas entradas USB, mais o fone de ouvido aqui e o microfone, se você quiser um botão de, não sei se é um reset aqui, ou se é um controlador de fã, é alguma coisa assim, botão de power, a frente dele é fechada, não tem nada, e aqui de vidro temperado, a gente vai estar abrindo aqui na montagem, então vamos lá, mostrar agora o nosso monitorzão, e esse aqui é o monitorzão da Gigabyte, já tem review aqui no canal, é o G27F, é um monitor de 27 polegadas, 1080p, 144hz com painel IPS, você pode conferir aqui no link da descrição, tem um review completo dele, é um review de mais de 30 minutos, é um monitor que eu achei muito bom, mas ele seria melhor, claro, se fosse um painel 1440p, mas para o nosso computadorzinho aqui com uma RX 6600 XT, ele está ótimo, de bom tamanho. E agora a gente vai partir para a montagem, né? Vamos lá começar a montar o nosso carinha aqui, vamos lá xingelar! Ah! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 AMD. Bom, dá para a gente ver a paridade entre esses dois processadores e se você perguntar para mim, Baltar, qual que eu escolho? AMD ou Intel? Cara, eu acho que esses dois processadores aqui, o 5900X e também o 12700, não o 12700K, se você tiver a opção de escolher entre o 2700 e o 2700K, eu ficaria com o 2700K, porque você vai economizar uma graninha aí e você não vai ver esse desempenho no dia a dia. Essa diferença de desempenho não vale o custo desses processadores mais tops, tanto o Ryzen 5900, quanto o 5900X, quanto o 12700K, para o i9, 12900, isso não vale a grana, porque você acaba não tendo toda essa diferença. Nos processadores mais simples, como um i5, agora que tem 12 núcleos e também um Ryzen 5600, todos esses processadores são suficientemente bons para você jogar e trabalhar. Então eu falo o seguinte sempre, cara, economiza naquilo que dá. E o processador e placa-mãe também são bons componentes que você pode economizar para você poder pegar uma placa de vídeo melhor para você jogar. É óbvio que se você trabalha com aplicações muito pesadas, como o cinema 4D, ou você faz edição de vídeo com Premiere, de vídeos muito grandes, é lógico que você vai precisar de um processador melhor, mas eu não compraria nada maior do que um 5900 ou um 12700. Entre a AMD e Intel, eu ficaria com o mais barato. É lógico que a gente sabe que o sua CAT M4 já está no fim da linha. A AMD já anunciou que o último processador foi o Ryzen 5800 3D, então a gente não vai ter nada novo para a M4, então você comprando a plataforma M4 agora, você não vai colocar nenhum processador, por exemplo, a M5 ou novos processadores AMD Ryzen 6000, Ryzen 7000, seja lá o que vai vir por aí. E no caso da Intel, você provavelmente ainda vai ter mais uma linha de processadores que vão sair para essas placas-mães soquete LGA1700. Então você tem aí uma vantagem para a Intel, a Intel também te dá o suporte a memórias DDR4, basta você comprar uma placa-mãe de 12ª geração DDR4, que foi o caso que eu fiz aqui, porque a gente vê nos testes aí pela internet que as memórias DDR5 ainda não mostraram para que vieram. E no caso dos processadores AMD, os próximos processadores, eles vão ser somente memórias DDR5 pelos rumores que têm sido mostrados aí. É lógico que a gente não sabe o que vai acontecer, mas você tem que levar em consideração, sabendo que ambas as plataformas, tanto o AM4 quanto o processador Intel 12ª geração, 11ª, 10ª geração, ainda vão servir você por muito tempo, porque a grande diferença que você tem hoje em dia para jogar é na placa de vídeo, trabalhar, você faz uma mescla de tudo, monta um setup um pouco mais equilibrado, e o máximo que eu faria hoje seria um 12700, não um 12700K, e também o Ryzen 5900X, nada de 5,950, porque eu não preciso disso, muito provavelmente, você também não precisa disso. Eu agradeço mais uma vez a colaboração de todos, a participação de todos, a Gigabyte, a Terabyte, agradeço a galera que segue as lives aí do canal, as lives agora são multi-plataformas, YouTube, Twitch TV, barra louco baltar, e também trovo.live, barra louco baltar, a gente está fazendo live em todos os lugares agora, para o pessoal poder acompanhar, e eu agradeço muito a força que vocês têm dado aí para o canal, desde sempre, eu vou ficando por aqui, deixa o like aí para fortalecer, compartilha o vídeo, e tudo que você comprar nos links aqui do canal, você vai estar fortalecendo o meu trabalho. Beleza? Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários, que eu vou fazer questão de ler todos os comentários, como sempre, um grande abraço a todos, é nóis, tamo junto, até a próxima, fui! Vamos lá! Não cortei mesmo, Deus! Tá cortado, meu Deus! estan a language, não cortei us, não cortei, mas... não cortei, E aí,